E aí pessoal, aqui é o Danilo Barros e eu vou estar mostrando agora as imagens de uma exposição que eu fui dos 50 anos de Beatles, organizada pelo Marco Antônio Malagoli. Ó, ele do lado do George ali, Alphimba's Past. Tem bastante coisa lá, vai acabar amanhã, sábado, e não sei quando mais vai ter. Ficou mais ou menos um mês aí essa exposição. Olha embaixo o Hoffner que o Paul autografou na década de 80 mais ou menos pra ele. Tem as fotos, ele do lado do Paul. Aí ó, já vou mostrar o autógrafo. Eu não sou o cameraman. A foto. Ó o Paul ali, o Marco Antônio ali. Autógrafo. Aqui tem Bottoms do Ringo. As baquetas. Livros e tal. Olha um álbum. Narigão do Ringo. Cada Beatle tem a sua placa lá. A sua pintura na parede. Aqui estão os discos. O disco prateado, de ouro. Esses não são réplicas. São originais mesmo. Tá vendo? Baby Tzu. E essa é a guitarra que o George usou nos Travelling Wilburts. O cartão dos Beatles. Ali no fundo tinha um telão. Ao mesmo tempo que tocava as músicas, mostrava eles lá tocando. Parte do Paul. Os Bottoms. O Cartoon. Olha o Marco Antônio ali do lado do Paul. Tem jornais. E eu tinha também uma linha do tempo. Fatos importantes que aconteceram em cada ano que passou. Incluindo, é, data de nascimento até o término dos Beatles. Oi, oi. Meu Deus. Aí, viu? A parte do John Lennon Um esboço de um encontro que ele teve Aí ó, o John ao lado do Marco Antonio Tem uma gaita ali também A parede do John aí, ó Gatão Foi numa salinha, tinha bastante coisas Isso aí foi só pra mostrar pra vocês Mais ou menos como é que foi O que mais vale é A valiosidade e não a quantidade Outra guitarra que o George usou No Sorvelin Wilburys Falou, até a próxima Falou A valiosidade e não a quantidade